Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Estamos muito felizes em compartilhar essa data, esse momento especial com todos vocês. Sejam bem-vindos ao Mercadores! E olha só, TVCH veio às compras. Eu estou aqui na loja Mercadores, no centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e vou mostrar pra você por que essa loja ainda vai fazer parte do seu dia-a-dia também. E eu converso aqui com o Leomar e a Silvia, que são responsáveis por esse lindo espaço que a gente está conhecendo hoje, a Mercadores. Comecem contando pro nosso público quais são os diferenciais, por que é muito bom fazer compras aqui na Mercadores. Bom dia, Carol, primeiramente. Seja bem-vindo a Mercadores. Então, o diferencial que a gente tem é que a gente tem uma gama de produtos completa, com hortifruti, com padaria, pãozinho quentinho na hora. Produtos naturais também foi comprado bastante. A gente aceita em BDM, que é do ecossistema Dakla também, que é um token que valoriza. Então, o atendimento também vai ser direto ao público. Então, é um atendimento mais familiar, mais aconchegante. Estamos felizes. Viemos de Erestim, do Rio Grande do Sul, para abraçar essa causa. Nós temos uma experiência no supermercado praticamente há 20 anos. O Leomar, de loja, já dava suporte. E eu trabalhando na parte administrativa. É até um ponto interessante esse que você me traz. A Mercadores, ela passa a ser um braço do ecossistema Dakla? Com certeza, Carol. A Mercadores é um braço do ecossistema Dakla. Sim. Muito legal. Então, uma família de Erestim, do Sul para Campo Grande, para fazer história. Mas Mercadores é um nome que me chama a atenção. De onde surgiu essa ideia? Por que se chama Mercadores? Bom, primeiramente é para voltar a tempos antigos, né? Se chamava secos e molhados. A Mercadores é uma forma de negociação de trocas. Traz muitos valores. Estamos aqui, presente, todo dia, né? De braços abertos, esperando o povo, né? Para vir aqui conhecer nós, conhecer o Mercadores. Então, assim, estamos aqui esperando todos para recepcionar com muito amor e carinho. Lembram quando eu falei para vocês que a Mercadores é conduzida por uma família? Família mesmo. A mãe, o pai e o Vicente, que me disseram aqui que é o maior trabalhador da Mercadores, né? Me conta aí, Vicente, o que você está achando de trabalhar aqui? Quais são os desafios que você tem vivido com seus pais? É muito legal o trabalho aqui e fiz muitos trabalhos aqui. Por exemplo, o que você mais ajuda aqui? Ah, botar a mercadoria, imprimir a etiqueta, imprimir os produtos. E você gostou do resultado? Você trabalhou tanto, mas você achou que ficou legal? Sim, ficou muito legal. Bom, estou com três pessoas aqui que têm movimentado bastante lá dentro do ecossistema da Aquila. Hernani, Vânia, Maria, o que significa para vocês mais essa etapa aqui onde se fica mais uma bandeira do ecossistema da Aquila? Nossa, o ecossistema da Aquila já é um gigante, né? Com todas as empresas que compõem mais uma, daqui a pouco vem mais outra, vai ser uma rede. Isso aqui é só o início. Na questão de supermercado, atendimento, vai ter, vamos supor, o nosso pessoal que reside em Havalon, resigurados, poderiam fazer as compras online e tal, e o pedido é entregue em casa. Isso não existe. Então, mais uma inovação do Grupo da Aquila. Para facilitar a vida de todo mundo, né? Vânia, você que está percorrendo aqui os estandes, o que você está achando, assim? Está competitivo, os preços estão legais, variedade de produtos, me dá uma ideia aí, porque eu sei que você cuida muito bem lá das duas coisas na sua casa. Bom, eu achei interessantíssimo, né? Assim, bom, a primeira localização, eu estava conversando ali com a senhora, e ela mora aqui próximo, né? E ela já veio comprar o pão dela, e uma outra menina também que é parceira, empresa parceira, e ela achou extraordinário pelo fato de ter o supermercado. Então, quer dizer, o BDM gira, todo o sistema gira, é extraordinário, e ela, assim, não é, não faz parte, né, do grupo ainda, do grupo da Aquila como membro. E está lindo, e assim, da Aquila trouxe, né, as pessoas que estão chegando, Carol, eu acho importantíssimo, pessoas que estão chegando com empenho, com conhecimento, com dedicação, e esse casal que chegou aqui, né, nossa, gente, eles são queridos demais, pessoas competentes que chegaram para fazer a diferença, e é tão bom a gente agregar, né? Então, eu acho que a gente está de parabéns. Chegaram chegando, e a ETX também. Então, logo o projeto entrou, a Maria chegou firme também, já fomentando parcerias e fazendo acontecer, né, Maria? Isso. Para mim foi uma honra ser convidada para fazer parte, né, desse projeto, que agora é uma realidade, dos mercadores. Para mim foi uma honra a Silvia e o Leomar me convidarem para fazer parte disso, e assim, está sendo maravilhoso fazer, né, participar desse momento tão importante, que a gente já aguardava há um bom tempo, essa inauguração, e agora a gente está todos unidos aqui, fazendo parte disso. Para mim, está sendo muito gratificante. É isso aí. E bora comprar, né, gente, que ainda tem muita coisa para a gente comprar ainda, né? Peguem seus carrinhos! Peguem seu carrinhos! Peguem seus carrinhos! Obrigado.